Na vara, tão joga, tão joga, se acaba, tá só foda, tão joga, tão joga, o teu bumbo na vara, tão joga, tão joga Bom galera, hoje eu vou tá contando pra vocês a história do meu primeiro beijo Mas não foi aqueles beijinhos não de bitoquinha assim, ai, só um selinho não mano Beijo, beijo mesmo, tá ligado? Não chegou nessa parte, mas foi beijo mesmo Na época eu tinha uns 11 anos e eu dava um rolê com uma galera no shopping Mas era tipo caçula da galera, sabe? Então tipo, eu ficava na minha, sempre no solê, alone, sozinho, sem ninguém comigo Mas felizmente eu tinha um amigo lá que virou meio que meu cupido Tinha umas mina lá que nem colava na nossa rua, nem trocava ideia, mas trocava ideia com esse moleque que eu conhecia E teve um dia que ele falou zoando com umas mina lá, que eu tava afim da mina, mas que eu não tava nem sabendo E aí gata, tá ligado aquele moleque ali? Que moleque? É o que parece o Brad Pitt ali, o Janikini Então, tá afimzão do ser Ah, aquele ali é? Hum Claro que não foi assim que eles conversaram, mas faz de conta que foi Aí depois que ele me falou que ela queria, mano do céu Mano do céu Eu não sabia se ficava feliz ou ficava em choque Teve até um momento lá que eu pensei em pegar uma tampa de bueiro na rua e sair voando Estilo super choque Piada bosta Tô cada vez com umas piadas piores, véi Então daquele dia em diante que eu sabia que a mina queria ficar comigo Eu tentei evitar ao máximo o moleque e ela Porque eu queria, mas eu também não queria, né mano? Eu tinha 11 anos Mas teve um dia que eu tava dando um rolê com esse moleque no bairro lá onde a gente morava E infelizmente essa mina ligou pra ele, cara Pra vocês terem uma ideia, eu nem tinha celular naquela época, né? E aí, gata? Fechou então, já já tamo colando aí Tá, falou Aí, cuzão Lembra aquela mina lá que eu falei pra você que tava afim de ficar contigo? Sei que que tem ela Então, rapá, papo 10 pra você Não, 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 pera aí Que papo 10, mano? Por acaso tem algum papo 9? Ou você anda contando as palavras que você fala numa frase, rapá? Não, cuzão, caralho Tô falando sério o bagulho pra ti, meu irmão Vão passar na rua dela agora, tá ligado? Na rua daquela mina que você falou que tava afim de mim Que tava curtindo eu Que queria ficar comigo Então, cara Eu tô atrasado, velho Não dá pra mim ir lá agora Não, mano É porque eu sei medir a hora pelo sol, sabe? Então Né? Segundo o sol aqui Eu tô atrasado E também minha mãe, mano Minha mãe tá doente, velho Nossa Nossa, a bichinha tá em Caralho, velho Tá mal, hein? Eu vou ter que ir pra casa pra cuidar dela Mano, depois que ele falou isso pra mim Do caminho adiante Foi tipo um flashback na minha mente, fi Eu ficava imaginando desde o dia que eu nasci Até os dias de hoje Mas mesmo em choque eu colei na rua dela Aí meu amigo trocou uma ideia rapidão com ela Nisso ele virou as costas Olhou pra mim E fez meio que assim, né? Vai, moleque Então na hora eu olhei pra cara da mina Olhei pra cara do meu amigo Olhei pra cara da mina Olhei pra cara do meu amigo de novo E não sabia o que fazer, fi Eu fiquei travado Mas foi questão de segundos E eu pensei Mano, quer saber? Foda-se E fui E fiquei com a mina E tipo, eu só sei o que ela tava fazendo Na hora ele tava da hora Mas no meu pensamento Mano, será que eu tô beijando certo, velho? Tô com medo de bater o dente, velho Daquele dia em diante Eu fiquei mais uns dias com a mina Mas depois eu mudei pro Paraná Em Maringá E eu acabei não conversando mais com a mina Mas galera Esse aqui foi a história do meu primeiro beijo Será que vocês tenham gostado? Dá uma resumida aí nos comentários Da história do seu primeiro beijo também E se você também não beijou ainda Pode falar aí, mano Que é que é nóis E não esquece de deixar o like Compartilhar nas redes sociais No Facebook E no Twitter E não esquece de adicionar As redes sociais estão na descrição também Tem o Snap Tem tudo lá Eu posto várias bobeiras Então segue lá E até a próxima Tchau 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 Tchau